Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês, primeiramente um casaca no seu coração, um dia abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para nos conceder uma oportunidade, se inscreva no nosso canal, é o apelo que eu faço principalmente para você torcedor do Vasco que está insatisfeito com o atual momento o qual o Clube de Regatas Vasco da Gama vivencia. Faça parte desta família para a gente ter condições de fiscalizar e cobrar os diretores que lá estão no Vasco da Gama. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, neste vídeo falaremos aí sobre o jogo de hoje, referente à Copa do Brasil, situação aí envolvendo a negociação do Benítez, reforços chegando e vamos falar também sobre a política do Vasco. O Levenciano se manifestou, pediu para que o Conselho Fiscal investigasse e apurasse atos aí da gestão Jorge Salgado, colocando o Salgado contra a parede. Me acompanhem até o final. Meus amigos, o Vasco hoje, às 17h30, tem um compromisso de suma importância. Jogo este que vale muita grana para o Vasco da Gama. A Copa do Brasil é a competição mais rentável. E o Vasco foi para Poços de Calda, viajou 500 quilômetros de ônibus aí para enfrentar a Caldense. O Vasco joga pelo empate, finalizou a sua preparação num treinamento ontem na parte da noite, às 19h. E a tendência é que todos os contratados joguem hoje, Hernando, Zeca e Marquinhos Gabriel. Que os mesmos sejam titulares. O Marcelo Cabo deve colocar em campo. O Cano não treinou ontem, foi poupado, mas deverá começar o jogo. Ao contrário do que a gente imaginou, o Zeca vai jogar na lateral direita. Ontem a gente falou que o Zeca jogaria do lado esquerdo. Portanto, o MT segue como titular e improvisado na lateral esquerda. Espero que o Vasco tenha consertado alguns erros de posicionamento defensivo. E que essa semana tenha se dado jeito aí na parte física dos atletas do Vasco, que chega no segundo tempo e morre. O nosso canal vai fazer a transmissão desta partida, a narração dela, às 17h. Perfeito? Todos estão convidados a participar conosco. Lembrando que esse jogo será transmitido pelo Sport TV, Premiere e para quem está fora do Brasil, através do Facebook. Meus amigos, com relação à situação aí de reforços. A saída do Benítez segue estagnada. Isto porque ninguém quer vir para o Vasco da Gama lá do São Paulo. Três atletas já foram cogitados. Paulinho Boia, Diego Costa e o Chayon. O Vasco não teve êxito nas tentativas de trazer esses três atletas. Então, de duas, uma. Ou o São Paulo deverá colocar mais dinheiro na negociação, ou outro jogador aí, um refugio desses, deve aparecer aí no Vasco da Gama. A princípio, dois milhões mais um atleta. A gente tomou conhecimento também que o goleiro uruguaio, Gonçalo Falcão, do Boston River, teria sido oferecido ao Vasco da Gama. Correto? E eu nem conhecia esse goleiro aí. Deixo a opinião de vocês sobre a negociação do Benítez e também sobre a situação do Gonçalo Falcão, goleiro uruguaio, que foi oferecido aí ao Vasco da Gama. Bom, hoje, agora falando sobre a política do Vasco, estava previsto aquele julgamento lá dos embarros de declaração. O que não vai ocorrer foi tirado de pauta, pois o Mussa pediu sustentação oral. Ontem tivemos novidades aí neste processo, no processo lá dos Templários também, porque o desembargador Camilo Rullieri pediu para que ambos fossem apensados e tivessem julgamentos na mesma data para que não ocorra decisões aí divergentes. Perfeito? E o Levenciano se manifestou, pediu, cobrou, exigiu que o Conselho Fiscal do Vasco investigasse o acordo de parcelamento de dívida com o Peralta. O Salgado foi, parcelou aí a dívida que o Vasco da Gama tem com o Peralta, uma dívida que já está prescrita, a dívida cai em prescrição nos cinco anos, e o Levenciano classificou esse parcelamento aí como imoral, segundo as palavras do Levenciano, achando muito estranho o fato de que o Vasco da Gama não tenha se defendido nessa ação. O Vasco foi julgado revel nessa ação aí, não mandou advogado, e hoje o Peralta tem 2 milhões e 600 mil a receber do clube de regatas Vasco da Gama. E com o Levenciano será assim, será cobrança, fiscalização e o dinheiro do Vasco da Gama não vai ser colocado aí em situações aí de discordâncias aí e que não tenha transparência nenhuma. O Vasco será fiscalizado. Então o Conselho Fiscal do Vasco tem essa obrigação, esse Conselho Fiscal que está eleito aí de forma interina. E meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Vai da Vasco, é questão de tempo, e a gente vai tomar aquele chope da Heineken sim. Vasco neles, já deu Vasco, e a verdade prevalecerá. Valeu, abraço.